Pela segunda vez, no intervalo de três dias, fomos atacados covardemente pela ação de criminosos que ceifaram a vida de dois irmãos de farda. Nossos corações sofrem a dor dessas perdas. Nossa polícia militar está tristemente indutada. A ousadia protagonizada pelos criminosos deve ser encarada como preocupação, não só pelas forças de segurança, mas também por toda a sociedade catarinense, que há de se indignar com essas mortes, pois a polícia é o que separa a paz do caos social. A você, policial militar, peço que redobre todos os cuidados com sua segurança pessoal. Não recuaremos um centímetro sequer no enfrentamento ao crime. Nosso tributo à memória dos nossos irmãos de farda será, portanto, a necessária pronta resposta que o Senado exige. Todo mal que for feito a um policial será, com legitimidade, técnica, legalidade, repelido com o mais absoluto rigor. Legenda por Sônia Ruberti